Sabe? Uma política de governos e governos, certo? Acabaram. Aí nós estamos tudo na mão de caminhoneiro, sabe? E uma meia dúzia esculhambando com tudo, com a nação. Tinha que também prender os caminhões desse cara, desses caras, sabe? Porque isso é um absurdo, isso é uma afronta. Então, fica aqui a minha indignação, o meu protesto. Pastor Silas Malafaia, meu nobre, né? O senhor sabe o que é isso aqui, pastor Silas? Vou te mostrar uma pessoa que você chamou de vagabundo. Mostra aí. Aqui. E aí